e fala pessoal que nos acompanha ao vivo boa noite como é que cês tão bem-vindos aí a live que eu passei semana passada toda prometendo a vocês hoje segunda-feira dia 23 de janeiro nós lançamos a nova turma do projeto delta 2023 galera semana passada mandando direct aí dizendo poxa giovane eu fui no site do juiz 21 eu quero comprar o projeto delta não tem mais para vender o que foi que foi que houve acabou o projeto delta e eu expliquei eu cheguei inclusive a gravar vídeo e postar vídeo sobre isso semana passada eu disse não pessoal as vagas da primeira turma do projeto delta eles se esgotaram nós tivemos que esgotar e aí eu coloquei ao longo da semana passada toda a minha turma para minha turma de coordenação claro para preparar o lançamento de nova de uma nova turma de uma nova leva de vagas de uma nova turma para o projeto delta e a nova turma do projeto delta foi lançada hoje já está disponível no site do juiz 21 e aí eu abri mais cedo uma caixinha de perguntas está no meu stories aqui no instagram eu abri uma caixinha de perguntas para as pessoas mandarem as principais dúvidas que tinham sobre o projeto delta eu respondi algumas lá mas eu selecionei outras as mais comuns as mais recorrentes eu selecionei para responder aqui na live com vocês está certo e caso ao término dessas dúvidas que estão anotadas aqui vocês tenham mais qualquer dúvida eu estou aqui para atender eu estou aqui para responder vocês vão mandando aí e eu vou respondendo na medida do possível só lembrando que ao lançarmos a nova turma do projeto delta 2023 hoje pela manhã ela foi lançada ao meio-dia de hoje como eu tinha prometido ao longo da semana passada toda inclusive prometi em live eu autorizei um desconto especial de lançamento que só vale hoje e amanhã dia 24 de janeiro para os 100 primeiros inscritos de 50% é isso mesmo que você ouviu tá o projeto delta nova turma do projeto delta com início das aulas a partir de quarta-feira dessa semana está no nosso site com 50% de desconto o curso é 3.800 e tanto ele tá por 1.900 deixa eu pegar o valor exato aqui para não falar besteira para não dizer besteira está por 1.910 dividido em 12 vezes sem juros dá 159 por mês mais ou menos dá menos que 160 por mês agora esse desconto de 50% ele só vale hoje e amanhã para os 100 primeiros inscritos antes de começar essa live certo agora eu comecei a live 9 2 21 e 2 horário de brasília antes de começar a live 21 e 2 do dia 23 de janeiro nós tínhamos vendido 49 então tem 51 vagas ainda 51 possibilidades de matrícula 51 possibilidade de matrícula com 50% de desconto terminado esse lote das 100 primeiras matrículas volta para o preço original mas para os 100 primeiros que comprarem até amanhã dia 24 o curso tá pela metade do preço tá 1.910 ok bom vamos lá eu selecionei algumas dúvidas eu vou responder aqui de forma bem rápida para vocês e aí depois vocês perguntam o que vocês quiserem primeira dúvida Giovanni como é que um curso online esgota talvez tenha sido a pergunta que mais chegou como é que um curso online esgota vamos lá o projeto delta não é só um curso online o projeto delta vai muito além de simplesmente disponibilização de aulas ou de material em pdf como eu disse desde o lançamento do projeto delta desde a primeira turma eu tô colocando meus mais de 20 anos de experiência em preparação de alunos para os concursos policiais nesse projeto e eu só posso fazer esse projeto desse jeito da forma que eu quero da forma que eu sempre sonhei porque eu sou dono do curso então eu posso assumir o ônus e o bônus eu posso assumir o risco e bancar um curso que se eu fosse empregado eu não teria como bancar então no projeto delta nós temos além de toda uma programação de 30 semanas de atividades 30 semanas de atividades onde você vai ter aulas material em pdf simulados eu tenho que ter por exemplo gente para fazer mentoria por quê porque o projeto delta não é só botar aula para você assistir o projeto delta presume que nós tenhamos um acompanhamento de mentoria para que você tenha um cronograma específico de estudos eu preciso ter pessoas para corrigirem os simulados de discursiva os nossos simulados de discursiva tem correção individualizada de peça e de questões eu preciso ter gente para fazer isso todos os matriculados no projeto delta recebem em casa no endereço cadastrado em qualquer lugar do brasil gratuitamente um vadimeco de carreiras policiais esse vadimeco que eu passei o ano passado todo montando ele não está disponível para venda é exclusivo para os alunos do projeto delta eles vão receber os alunos do projeto delta eles vão receber o caderno de treinos que eu tenho que ter o caderno pronto para a quantidade de alunos é um material de ebook que eu pago uma licença por eles nós vamos disponibilizar para vocês as transcrições em ebook das principais aulas as principais matérias é todo um projeto fora que eu tenho que fazer o acompanhamento de cada aluno eu sei quando o aluno está assistindo aula quando ele não está o sistema me aponta quando o aluno não está cumprindo meta isso demanda gente força de trabalho e estrutura por isso que esgota então nós criamos um sistema para o número x de alunos quando esse número x de alunos é atingido nós temos que criar mais estrutura por isso que o curso esgota e aí a gente para amplia a estrutura e lança novas vagas então tá explicado como é que um curso online pode é se esgotar segundo o projeto delta é uma preparação não para um concurso de delegado específico ele é uma preparação para a maioria dos concursos de delegado que vão ocorrer em 2023 e no começo de 2024 no começo desse ano na verdade desde o ano passado dezembro ali eu tirei férias eu saí de férias dia 15 de dezembro fiz uma live dia 29 mas eu fiquei off entre 15 de dezembro e dia 5 de janeiro e aí antes de sair de férias eu disse olha pessoal deixa virar o ano deixa os novos governadores tomarem posse ou os que forem reeleitos tomarem posse que a gente vai avaliar a situação e aí eu vou jogar real para vocês do que é que eu acho que serão os concursos de delegado no ano 2023 feito isso no dia 5 de janeiro eu fiz uma live disse eu acho que os concursos que vão sair são esses e expliquei os motivos inclusive eu já acertei eu disse olha os dois primeiros que nós vamos ter é a reabertura do concurso de Alagoas com ampliação de vagas e se confirmou 50 original mais 50 de cadastro e reserva e o edital de Pernambuco que eu acredito que sai agora depois do carnaval passado o carnaval a gente já vai ter edital para Pernambuco para as provas ainda nesse primeiro semestre e eu também cantei a pedra dos outros concursos então eu vou repetir o que eu disse na live do dia 5 que tem se confirmado até agora nós estamos diante de uma enorme janela de oportunidade para quem quer virar delegado de polícia nós sabemos que as vagas para delegado de polícia elas são cíclicas passa ali 3, 4 anos sem quase ter vaga depois vem tudo de uma vez aí mais 3, 4, 5 anos sem ter vaga depois vem tudo de uma vez nós estamos nessa janela de oportunidade por baixo nós podemos esperar aí pelo menos de 8 a 9 concursos de delegado de polícia civil no ano de 2023 e começo de 2024 se a gente for muito pessimista nós estamos falando em 8 se a gente for mais otimista talvez até em 11 a grande maioria desses editais são no segundo semestre tá certo? muitas dessas provas são para o final do ano ou começo do ano que vem então dá tempo suficiente nós já temos Alagoas que saiu a reabertura das inscrições Pernambuco que deve ser o próximo edital a sair logo depois do carnaval eu acredito que depois de Pernambuco nós vamos ter o edital da polícia civil de São Paulo e aí vai seguir toda aquela sequência que nós colocamos na live do dia 5 que está disponível aqui no meu Instagram está disponível no meu canal do YouTube no canal do YouTube do Jus21 então essa sequência de concursos está se confirmando e é por isso que é tão importante você começar a sua preparação agora justamente por ter essa previsão da maioria das provas do meio do ano para o final do ano e até início de 2024 é que nós estruturamos o projeto Delta em 30 semanas de preparação 30 semanas de preparação aí dão mais ou menos 7 meses se fossem 7 meses batidos seriam 28 semanas né 7 meses e 2 semanas por quê? porque eu quero que quem está começando agora em janeiro quando chegar ali no final do mês de julho esteja com o projeto concluído tenha estudado tudo o que é preciso tenha visto tudo o que é preciso para poder disputar as vagas é claro eu sei que quando chegar na prova de Pernambuco ali por volta de junho e julho os meus alunos já vão ter condição de brigar para passar na prova de Alagoas que é em maio talvez um pouquinho menos mas já a partir da de Pernambuco quem começou a estudar em dezembro já pode brigar pela de maio quem vai começar a estudar agora em janeiro com certeza já vai poder brigar pelas vagas dada aqui de Pernambuco porque se o Edital for depois do Carnaval comecinho de março as provas são para o final de junho começo de julho então o projeto Delta vai lhe preparar para fazer esses concursos para essa grande janela de oportunidade aí de 8, 9, 10 concursos ao longo desse ano começo do próximo ano é tanto que assim quando nós lançamos o projeto Delta eu pedi por exemplo ao meu professor de legislação específica do estado que gravasse a legislação específica de Pernambuco porque eu sabia que esse Edital estava em vias disso aí como já saiu a reabertura de Alagoas ele já está gravando a legislação específica de Alagoas e a próxima que ele vai gravar é de São Paulo porque eu acho que o próximo concurso depois de Pernambuco já vai ser o de São Paulo então a gente está estruturando tudo aqui com todas as gravações todos os materiais todos os simulados para que quando chega ali por volta de julho para quem está começando agora para quem está começando em janeiro quem começou em dezembro melhor ainda mas quem vai se matricular agora vai começar as aulas quarta-feira quando chega ali julho o cara já esteja em condição de brigar efetivamente por uma vaga ok? terceira coisa a preparação do projeto Delta ela é completa completa porque você vai ser preparado para a primeira fase para a fase objetiva e também para a discursiva você vai ter aqui toda a preparação que você precisa para as questões objetivas e também a preparação para as questões discursivas e para as peças nós temos ao longo dessas 30 semanas diversos módulos e nós temos módulo de preparação para a discursiva você vai aprender aqui no Jus 21 a fazer todas as peças possíveis de serem cobradas a um delegado de polícia todas a gente aprende as principais não, não tem negócio de aprender principal não eu estou trazendo para o projeto Delta a mesma filosofia que eu sempre tive para a minha segunda fase de UAB tem que saber todas as peças aqui no projeto Delta vocês vão aprender todas as peças possíveis de serem cobradas e assim eu tenho um privilégio muito grande porque aqui no Jus 21 eu trabalho com alguns dos maiores profissionais do país o professor fraco aqui do Jus 21 sou eu mas por exemplo sabe quem é que ministra as peças para vocês? Paulo Furtado Paulo Furtado é delegado de polícia civil classe especial aqui em Pernambuco e Paulinho tem ele escreveu junto com a esposa dele doutor André ele tem o livro de peças mais vendido do país na verdade Paulo Furtado tem dois livros que são best-seller no Brasil o livro de peças e o livro de medicina legal o livro de peças mais vendido do país é de Paulo Furtado e de doutor André e o livro de medicina legal mais vendido do país hoje para concurso é de Paulinho e Paulinho dá Paulo Furtado dá exatamente essas duas disciplinas aqui ele ministra toda a parte de peças para vocês e dá a parte de medicina legal e eu divido com ele aqui a parte de direito penal porque direito penal é muito grande e eu divido com ele então vocês vão estudar as peças só com o autor mais líquido do Brasil que é Paulo Furtado como vocês vão estudar medicina legal com o autor mais líquido do Brasil que é Paulinho eu estou recebendo amanhã aqui uma pessoa que está vindo está vindo do Pará e doutor Acácio Acácio Neto ele é delegado da polícia civil do estado do Pará ele está vindo amanhã pela manhã logo cedo ele está chegando aqui em Recife e ele vai gravar para vocês os simulados de discursiva ele está vindo do Pará para cá para gravar os simulados de discursiva porque o doutor Acácio ele está comandando a equipe que vai corrigir as peças de vocês nos simulados então ele vai gravar os vídeos dos simulados e quando chegar a época de vocês fazerem os simulados vocês vão mandar para a equipe do doutor Acácio para os delegados lá que trabalham com ele para fazerem a correção vocês vão ter a correção do simulado de vocês peça e questões e a devolução com o relatório onde você acertou, onde errou você tem que melhorar então é uma preparação completa nós temos módulos de revisão a gente tem tudo que eu posso oferecer para vocês para você chegar e dizer porra, eu estou preparado para a fase objetiva e para a fase discursiva dos concursos de delegado lembrando mais uma vez nós lançamos hoje a segunda turma novas vagas e o preço com 50% de desconto é exclusivamente para os 100 primeiros os 100 primeiros matriculados vão pagar 1.910 o custo é 3.820 que é óbvio é o custo mais completo que a gente tem nos dias 21 mas os 100 primeiros que se matricularem até amanhã vão pagar 1.910 dividido em 12 vezes sem juros é bom lembrar também que os simulados eles seguem os módulos vocês começam com um módulo de preparação para a fase objetiva aí a cada ciclo de aulas vocês têm simulados baseados no que vocês viram naquelas aulas terminada a parte objetiva nós temos uma revisão e fixação de parte objetiva depois a parte discursiva depois das peças as questões depois uma revisão e consolidação dessa parte discursiva depois uma revisão geral de tudo então não é só estudar e deixar para lá é estudar fazer simulado revisar corrigir simulado estudar fazer simulado revisar tendo aulas material em pdf muito material de questões aqui muito material de questões inéditas cadernos de estudo o vadimec eu não acredito mais naquela história deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar a vocês era para eu até botar ali em cima da mesa eu não acredito naquela história de caderno de lei seca está montando caderno de lei seca no projeto delta você recebe isso aqui em casa gratuitamente teve até eu queria agradecer uma grande editora me pediu para lançar esse livro aqui eu disse não isso aqui eu fiz foi um ano fazendo isso aqui com a minha equipe para mandar gratuitamente para os matriculados no projeto delta isso aqui tem todas as legislações penais processuais penais a constituição os estercos de legislação extravagante código civil enfim tudo que você pode precisar para estudar para o concurso delegado está aqui já deve ter sido entregue na casa da maioria das pessoas que compraram a primeira turma tudo isso está no pacote certo agora esse desconto de 50% é só para os 100 primeiros que adquirirem o curso até amanhã porque eu também eu tenho conta para pagar aqui eu não posso estar trabalhando só no custo porque aí como é que eu pago os professores e como eu disse aqui no projeto delta eu tenho orgulho de trabalhar com um dos melhores professores do Brasil eu falei de Paulo Furtado deixa eu dar um outro exemplo aqui um dos temas que com certeza vai cair é aquela questão certa principalmente pensando em prova discursiva é cadeia de custódia cadeia de custódia é o grande é o creme dele creme como se diz hoje quando se os caras quiserem colocar algo para lascar numa prova de alegado principalmente na fase discursiva eles cobram cadeia de custódia o que é que eu fiz eu trouxe aqui para o Jus 21 a pessoa que hoje é considerada uma das maiores especialistas no Brasil em cadeia de custódia que é a professora Gabriela Nóbrega a professora Gabriela Nóbrega tem rodado o país dando treinamento em convênio se não me engano com o Senasp para os peritos do país todos são cadeia de custódia eu disse Gabi é minha amiga eu tenho um apreço muito grande pelo marido da professora Gabriela que é advogado doutor Pablo Juan e assim são pessoas muito próximas eu disse Gabi independente da nossa amizade você precisa gravar cadeia de custódia para o pessoal do delegado quer ver outro exemplo aqui eu tenho Luiz Carlos Figueiredo Luiz Carlos Figueiredo é um dos poucos magistrados estaduais ele é juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco é um dos poucos magistrados estaduais que fazem instrução para magistrados federais no que tange a causas da Corte Interamericana de Direitos Humanos sabe aquele caso de Puebla da Corte Interamericana de Direitos Humanos o professor Luiz Carlos estava lá levando toda a sua experiência ele é professor do processo penal aqui do Projeto Delta do curso de delegado de polícia e vários outros o professor Alexandre da Bahia conselheiro da seccional do AB da Bahia talvez um dos maiores administrativistas desse país gravou todo o modo de direito administrativo como eu digo aqui no Jus 21 o professor fraco sou eu o fuleraje é Geovane mas o resto tudo se garante e é óbvio que isso tem um custo muito grande criminologia quem der é o professor Paulo Sumariva quem conhece o professor Paulo Sumariva sabe que o livro de criminologia dele é um dos livros mais vendidos do país Paulo foi delegado há quase 30 anos na Polícia Civil de São Paulo Paulo Sumariva dá aula nas principais pós-graduações do Brasil na disciplina de criminologia e é professor aqui do Jus 21 me dá muito orgulho ser professor do Projeto Delta então assim nós não temos como manter esse preço por muito tempo nem pra todo mundo que a conta do Jus 21 tem que fechar por isso que esse valor de 50% de desconto esse valor de 1.900 e pouco dividido em 12 vezes sem juros será para os 100 primeiros ok se alguém for essas dúvidas tem mais um aqui mas se alguém tiver alguma dúvida sobre o Projeto Delta pergunte eu estou aqui para atender eu estou aqui para responder na medida das minhas possibilidades tá certo galera tá entrando aí se alguém tiver dúvida é só perguntar tem mais uma dúvida sobre a questão da pós-graduação se nós vamos dar a pós-graduação de graça para quem comprou o Projeto Delta agora essa turma dois não infelizmente eu não tenho como eu não tenho como fazer mais a promoção da pós-graduação nós conseguimos 200 vagas de pós a gente deu 200 vagas de pós gratuita para quem comprou a primeira turma mas como eu disse a conta tem que fechar então para essa turma eu não tenho mais o que eu estou fazendo é o seguinte acho que uns 10 alunos mais ou menos que compraram o Projeto Delta hoje desde o lançamento falaram comigo no direct aí o pessoal que está falando comigo no direct eu estou fazendo preço de custo após-graduação eu só cobro o custo da certificação e da emissão dos materiais o que eu gasto de documentação e de certificação estou fazendo um preço lá bem pequeno mesmo assim só para cobrir meu custo mas eu não tenho pós para dar para essa turma ok galera lembrando um outro detalhe tá pessoal quem se matricular hoje e amanhã no Projeto Delta hoje e amanhã hoje 23 amanhã 24 além de ter esse 50% de desconto na quarta-feira já começa efetivamente as aulas as aulas já estão disponibilizadas para vocês na sua área do aluno mas eu peço que você espere o contato da mentoria a mentoria vai entrar em contato vai elaborar o seu cronograma e eu quero que esse primeiro contato da mentoria para quem se matricular hoje e amanhã seja feito no máximo até quarta-feira deixa eu consultar aqui ó o pessoal tá indo pro site aqui deixa eu consultar aqui vou mandando as perguntas de vocês quantas vagas a gente ainda tem nesse horário são 21 e 26 quando eu comecei tinham 51 vagas com 50% de desconto né daí 100 tinham 51 deixa eu abrir meu sistema aqui vou gmail ver aqui deixa eu ver tá abrindo aqui pronto pessoal agora são 21 e 27 21 e 27 nós temos 45 vagas foram vendidos 6 cursos agora desde que eu comecei a live então nós temos 45 vagas com 50% de desconto beleza então chegar aí sem o sistema trava aí 50% de desconto não vai ter mais deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida tiver alguma dúvida mande aí se não tiver a gente vai encerrando a live por aqui queria agradecer demais a confiança de todos vocês vocês não imaginam como no projeto delta a gente tá tendo cuidado de preparar o material é tanto que o caderno de revisão a transcrição das principais disciplinas nós não liberamos ainda porque eu tô esperando todo mundo gravar pra minha equipe fazer a transcrição mandar pros professores pra vocês terem tudo do melhor advogado advvm guedes qual o valor bom o valor do projeto delta deixa eu pegar aqui o valor certinho é 3820 para os 100 primeiros que compraram essa turma nova agora ele tá com 50% de desconto fica por 1910 dividido em 12 vezes de 159 recebe tudo junto todo o combo recebe o vadimeco em casa recebe tudo tá bom quanto tempo fica disponível a Tami Santos são 30 semanas a contar da sua matrícula Tami são 30 semanas você se matricula hoje ou amanhã quarta-feira você recebe o contato da mentoria aí começa seu cronograma é um cronograma de 30 semanas onde toda semana você tem as aulas de que vai assistir os simulados que vai fazer os materiais que vão receber e o curso fica ativo até o final do seu cronograma lembrando que assistir as aulas é apenas parte do projeto você tem que assistir a aula tem que fazer simulado você tem que ter a leitura do material você tem que ter a consulta a lei seca você tem a parte discursiva então as aulas ficam disponíveis enquanto seu cronograma tiver em andamento ao longo dessas 30 semanas beleza mais alguma dúvida de nada a DV Maguetes de nada Manfredo Spor professor gostaria de saber se com uma carga diária de 3 horas de estudo eu consigo bater a meta do cronograma pergunto por que trabalho consegue sim na verdade nós ajustamos o cronograma do projeto delta justamente para as pessoas que tem entre 2 e 3 horas por dia eu sou bastante realista na condução do projeto delta eu sou realista como assim eu não acredito naquelas pessoas que dizem que estudam 8, 10, 12 horas por dia com eficiência isso não existe certo e pode até existir mas o cara é um ex-man da vida é um ponto fora da curva as pessoas normais as pessoas que estão ali ralando para pagar o projeto e que vão passar em concurso elas primeiro elas não aguentam estudar 12 horas por dia ainda que não façam nada e segundo normalmente o cara tem 2 horas e meia 3 horas 2 horas e meia ao longo da semana 3 horas no final de semana então assim o cronograma é adequado para quem tem em média 3 horas por dia começa ali com 1 hora e meia 2 horas no final de semana às vezes que tem um simulado você vai ter que dedicar ali um sábado ou um domingo umas 4 horas 5 horas por causa do simulado mas a média é essa que você tem a média são 3 horas porque não adianta eu pegar aqui e criar um projeto onde o cara tem que estudar 6 horas por dia 7 horas por dia quando eu sei que a maioria das pessoas não tem esse tempo e não aguenta quando eu vejo a pessoa ah não é porque não sei quem no instagram diz que estuda 10 horas por dia todos os dias com eficiência eu digo desistemente também isso não existe cara as pessoas tem um ponto de saturação de aprendizagem nós temos uma curva de input uma curva de absorvição de conhecimento de absorvição de assuntos que ela entra em declínio depois ali de 25 30 40 minutos quando você está muito treinado essa curva entre declínio depois de uma hora então se você passar 3, 4, 5, 6 horas você primeiro vai estar perdendo um tempo que a partir da quarta quinta hora você já não vai estar absorvendo mais nada e segundo seu estudo está sendo mal feito quem diz para você que você tem que colocar uma carga horária gigante uma carga horária enorme ali 8, 10 horas por dia para poder aprender alguma coisa cara não tem uma boa técnica de estudo a boa técnica de estudo tem que estar adequada às pessoas comuns e as pessoas comuns não aguentam 8 horas 10 horas sabe uma coisa que eu vejo muito acontecer aí a coisa que eu mais pego aqui no Jus21 a coisa que eu mais pego no projeto Delta aqui no Jus21 Taiman segura só um pouco essa pergunta tu manda já tá certo a coisa que eu mais pego aqui no Jus21 é o seguinte aluno que vem de outro curso chega para mim e diz professor eu comecei o curso pagando no passado e desistir eu digo logo para o cara você desistiu antes dos 45 primeiros dias você começou parando de assistir aula pulava um dia pulava outro daqui a pouco se desinteressou não foi? o cara diz foi como é que você sabe? eu digo porque isso é a história da minha vida é a coisa que eu mais pego aqui de cada 10 alunos novos que chegam no Jus21 precisando de uma nova metodologia nove compraram um curso um antes em outro canto e desistiram por que isso acontece? porque as pessoas elas tem a impressão de que volume é a mesma coisa de eficiência as pessoas tem a impressão de que se você quer mostrar que seu curso é bom você tem que dar uma carga horária muito grande para o cara encher o cara de aula encher o cara de meta encher o cara de tudo cara quem precisa fazer isso não se garanta no que está fazendo não eu sempre dou minha cara a tapa aqui quando eu digo as coisas e quando passa as provas eu venho aqui para o povo dizer se eu estava mentindo ou não galera você não pode encher o cara de muita coisa no começo porque ele não vai conseguir cumprir as pessoas comuns não tem 6, 7, 8 horas por dia para estudar e mesmo que o caba não faça nada mesmo que o cara tenha uma família com dinheiro que está bancando para ele passar em concurso 6, 7, 8 horas de estudo por dia vão se tornar ineficientes com 30 dias principalmente no começo faz uma analogia comigo o nosso cérebro funciona mais ou menos como os nossos músculos então imagina só que tu entra numa academia hoje cara eu vou me matricular numa academia eu vou me condicionar fisicamente tu entra na academia contrata lá um personal o personal para mostrar serviço ele já chega te enchendo de atividade pai tu vai fazer aqui 10 tiros de 1 minuto velocidade 12 na esteira 2 minutos de corda naval por 30 de intervalo repetição de 5 vezes 2 minutos de prancha e não sei o que o que que vai acontecer no primeiro dia você vai dizer pau tô aqui tô doendo tá se vindo no terceiro quarto dia você não vai você vai saturar seu corpo não vai aguentar o que é o ideal o ideal é que você mantenha uma regularidade um condicionamento paulatino isso serve pra atividade física isso serve principalmente pro estudo o que nós vamos lhe oferecer no projeto delta é uma evolução que vai lhe permitir ter regularidade se você diz gelvante você prefere um cara que começa estudando 8 horas por dia ou você prefere um cara que estuda 30 minutos mas todo dia ele estuda 30 minutos o cara que estuda 30 minutos e todo dia estuda 30 minutos quem é aprovado em prova de polícia não é quem tem uma intensidade muito grande é quem tem uma regularidade a constância é mais importante pra você do que a intensidade de novo a constância a regularidade tá todo dia cumprindo a meta é mais importante então se você tem 2 horas e meia 3 horas por dia você tem o tempo ideal para ao longo desses 7 meses se preparar agora você vai ter que todo dia estudar tem um dia de descanso tem ah Giovanni no dia que tiver simulado aí você vai tirar as 4 horas para fazer o seu simulado normalmente é um sábado um domingo que está no seu cronograma dia de simulado não tem o que fazer você tem que ter ali as 4 horinhas 5 horinhas do seu simulado mas normalmente você vai dedicar ali 2 horas e meia do seu dia de segunda a sábado para estudar para o projeto delta você não começa com 2 horas e meia você começa mais lentamente você começa com 30 minutos de aula 15 minutos de leitura depois ali 1 hora de aula 20 minutos de leitura até você se condicionar não se engane olha eu estou cansado cansado de receber aqui no Jus 21 como a gente acaba tendo uma capitalidade muito grande chegam os especialistas em concurso eu tenho uma fórmula eu tenho uma fórmula mágica aqui que a gente tem que implementar no Jus 21 você tem que me contratar qual é a fórmula não que a gente começa aqui vai liberar aqui 80 páginas de pdf para o cara ler 2 horas de aula eu digo vem cá a pessoa que deixa o menino na escola 7 horas da manhã vai para o civis bota ele para dormir 8 horas da noite ela consegue fazer isso todos os dias não mais no dia que ela não conseguir bater a meta dela no outro dia ela estuda mais eu digo cara isso é inexequível isso é inexequível você está enchendo o cara de coisa para ele ter a falsa sensação para ele ter a falsa impressão que o seu método é bom mas ele não consegue sustentar isso 7 meses e não existe fórmula mágica não tem fórmula mágica de passar em prova de polícia prova nenhuma a não ser a regularidade então assim nós vamos lhe dar a aula material de leitura material de consulta simulado mas dentro de algo que seja realista é por isso que graças a Deus a primeira turma do projeto Delta foi um sucesso eu tenho estruturado ela para 500 vagas e a gente preencheu de cara logo ali aí 100 primeiros porque eu dei pós depois mais 100 e mais 300 sem pós-graduação e eu estou abrindo de novo e aí hoje de manhã meio dia só tem 45 vagas agora com 50% de desconto porque a gente não traz ilusão para você você nos dá regularidade e a gente dá para você condição de você manter essa regularidade beleza? teve um aluno que mandou uma mensagem eu disse manda de novo deixa eu ver se eu vou achar essa mensagem o Cleber de Moraes eu estudo de 40 a 60 minutos fazendo simulado por matérias 4 vezes por semana simulado completo por quinzenas não é fácil não meu amigo pois é a gente tem que ser muito realista não adianta eu lhe vender um negócio você não vai cumprir deixa eu ver quem foi que mandou uma mensagem manda de novo teve um aluno que eu disse rapaz essa mensagem é boa manda daqui a pouco eu não vou achar não já passou muita mensagem ó prof saí da OAB agora foi o Tainan saí da OAB agora segunda fase em penal para quem vai iniciar do zero dá tempo dá Tainan eu tenho vários ex-alunos da segunda fase passada agora do 36 que o resultado saiu agora em janeiro que estavam esperando essa turma se você foi aluno nosso da OAB aqui na segunda fase você vai encontrar vários colegas vai ser lá daqueles grupos de whatsapp que a gente tinha do pessoal aqui fazendo o projeto delta a hora de começar é agora quem comprou em dezembro que começou em 5 de janeiro show quem começar em janeiro agora perfeito quem começar em fevereiro aí já já vai estar começando um pouquinho atrasado dá dá mas o ideal é para essa janela de oportunidade que a gente vai ter começar agora em em janeiro por isso que eu corri para abrir essas novas vagas para abrir essa segunda turma aqui tá certo eu corri para fazer isso eu falei com o pessoal da editora a gente tinha feito 500 exemplares do VADMEC esgotaram pessoal eu preciso segunda-feira ter mais exemplares não dá tempo eu digo dá se vir não deixa para lançar depois do carnaval eu digo não porque já vai ficar muito estirado preparação ali para depois do carnaval é para o pessoal que vai fazer a gente em escrivão mas para quem vai fazer delegado é começar até no máximo começo de fevereiro depois do carnaval o cara já aperta Pernambuco já não dá tempo para Pernambuco e pelo amor de Deus eu quero meu povo do projeto Delta tudo aprovado aqui em Pernambuco o juiz está em Pernambuco quero o povo aprovado em Alagoas quero o povo aprovado em São Paulo quero o povo aprovado em todo canto então para Delta a hora de começar agora você saiu da segunda fase da UAB show porque você viu por exemplo na parte de direito penal material toda comigo pessoal da minha segunda fase da UAB eu acho que eu dou umas 40 aulas me ajuda aí eu acho que eu dou umas 40 aulas de crimes em espécie só de crimes em espécie a parte de crimes em espécie está toda fresca na tua cabeça há uma outra coisa que tem me perguntado muito também pessoal o pessoal que é de Delta 2022.2 o pessoal que comprou o projeto Delta 2022.2 foi o pessoal de agosto do ano passado tem gente pedindo desconto para comprar 2023 não precisa não precisa se você foi de Delta do segundo semestre que seu curso está ativo ainda pessoal que se matriculou em agosto do ano passado aqui no Jus 21 para delegado o curso ainda está ativo tá se você ainda tem curso ativo o que é que eu fiz eu mandei liberar todas as aulas e todo o material em pdf das aulas de 2023 gratuitamente na sua área do aluno você já confiou em mim se você veio aqui em agosto do ano passado e você comprou o curso de delegado aqui no Jus 21 e o seu curso ainda está ativo eu não vou lhe vender de novo você confiou em mim eu tenho que honrar a confiança que você depositou em mim então eu não vou lhe cobrar de novo não eu liberei já está liberado pode entrar na sua área do aluno e consulte você que é de 2022.2 você que tem curso ativo de delegado aqui no Jus 21 pode entrar na sua área do aluno está liberado todas as aulas que estão sendo gravadas agora para delegado 2023 todo o material em pdf dessas aulas vai ser liberado gratuitamente na sua área do aluno gratuitamente você que tem curso de delegado 2022 ativo 2022.2 de 2021 não precisa comprar 2023 as aulas e o material das aulas está sendo liberado já foi liberado a maioria gratuitamente na sua área do aluno aqui no Jus 21 você deposita confiança em mim eu jogo aberto com você você depositou confiança em mim eu vou lhe cobrar se seu curso ainda está ativo por que eu vou fazer isso você não confiou em mim então meu amigo palavra do homem é palavra do homem o certo é o certo eu não disse a você que podia confiar em mim que eu ia dar o meu melhor eu vou lhe vender agora 2023 2023 não então as aulas estão lá as aulas estão disponibilizadas para vocês gratuitamente beleza da mesma forma quem está adquirindo o projeto delta quem compra o projeto delta sabe que a gente prepara para as disciplinas principais de todos os concursos mas eu estou toda semana colocando bondes eu já coloquei agora marquei já as gravações da legislação específica de Alagoas nem todo mundo do projeto delta vai fazer Alagoas mas aqueles que forem fazer eu quero que os caras conheçam o estatuto do servidor público de Alagoas que eu sei que é questão certa da prova delegada eu quero que a turma conheça por exemplo a legislação específica da polícia civil de Alagoas que eu sei que é questão certa bicho se eu sei que daqui dos 500 alunos dessa turma primeira eu tenho ali 40, 50 que vão fazer Alagoas e que eu sei que tem uma lei específica do estado que é questão certa eu vou botar o professor para gravar ah tem um custo tem tem um custo sim mas eu vou bancar o custo por quê? porque eu quero poder chegar aqui no final do ano e dar minha cara tapa eu quero chegar aqui no final do ano como eu faço por exemplo toda prova de OAB toda prova de OAB segunda fase terminou a prova eu estou em live e aí pessoal como foi? caiu o que a gente falou? foi do jeito que a gente disse? mesma coisa eu faço com polícia mesma coisa eu me lembro a confusão que foi PF e PRF é o último concurso e eu cheguei e dei minha cara tapa teve uma prova da polícia civil do Rio Grande do Norte que o pessoal não queria brigar com o SESP não sei se você foi do Rio Grande do Norte ou foi da Paraíba que botaram uma peça lá que pelo amor de Jesus é um negócio assim absurdo agora eu não me lembro foi Rio Grande do Norte ou foi Paraíba eu sei que o pessoal não, não vamos brigar porque a Sebra não, o certo é o certo o certo é o certo a gente tem que chegar e tem que falar eu dei minha cara tapa e depois o pessoal começou a dar a cara tapa também então assim no projeto Delta se você confia no meu trabalho se você confia no trabalho do Jus 21 se você adquiriu o projeto Delta eu me comprometo a dar pra você a mesma dedicação que eu estou dando pro pessoal que foi em 2022.2 eu podia muito bem dizer, ó custe você estar perto de inspirar não tenho nada a ver em 2023 não, mas eu dei pra eles as aulas de graça por quê? porque eles confiaram em mim lembrando mais uma vez você quer se matricular no projeto Delta entra no site do Jus 21 jus21.com.br se alguém puder escrever pra mim que eu estou sem óculos fica ruim de escrever se alguém puder escrever aí eu vou favoritar o comentário www.jus21.com.br que é o meu curso www.jus21.com.br quando você entra lá já vai ter em destaque projeto Delta 2023 certo? você clica no link e já adquire o curso tem na minha bio aqui também quem está vendo no YouTube quem vai assistir no YouTube vai estar na descrição do vídeo quem está assistindo aqui no Instagram a Carla Panha a Carla foi nossa aluna aqui se o eu acho que deixa eu fixar o comentário obrigado Carla a Carla foi nossa aluna pronto a Carla é uma pessoa que pode dizer se no Jus 21 acho que ela foi de segunda fase de UAB se eu não me engano a gente tenta fazer o melhor ou não então você vai lá jus21.com.br obrigado viu Carla pela sua ajuda já entrou lá você já vai ver o projeto Delta e aí você vai ver que ele está com 50% de desconto certo? o curso normal é 3.820 normal obrigado Júnior obrigado valeu também 3.820 ele está por 1.910 dividido em 12 vezes de 159 reais 159,17 mas esse 50% de desconto é para os 100 primeiros matriculados até amanhã certo? amanhã é dia 24 de janeiro de 2023 Alessandra Portugal obrigado Alessandra os 100 primeiros eu olhei na estante tinha 45 vagas deixa eu consultar de novo aqui deixa eu ver aqui deixa eu atualizar o sistema eu acho que essas vagas vão esgotar hoje acho que essas 100 vagas chegar às 100 vagas o sistema trava automaticamente a Juliana está perguntando tem algum cupom para aplicar na compra? não Juliana você entra direto no site lá no site já está lá o preço com desconto quando chegar em 100 matrículas aí o desconto sai e volta o preço normal mas não tem cupom não tem nada é direto no site pronto tem 43 agora tinha 45 na hora que eu falei agora é 21 e 47 nós temos 43 vagas o Júnior Moraes colocou aí x21.com.br barra projeto delta valeu meu patrão obrigado demais o Júnior ajudando a gente também aí tem 43 vagas agora e tem dois boletos aqui que eu não sei se vão ser pagos se não vão ser pagos se os boletos forem pagos tem 41 vagas mas até amanhã eu acredito que você consiga tá certo? então entra no site faz sua transação com calma tal agora na hora que você for fazer sua inscrição no projeto delta na hora que for fazer sua inscrição aqui no projeto delta coloque por favor por favor coloque o teu telefone com o whatsapp correto eu tenho muito aluno aqui que a gente tá com dificuldade da turma anterior de entrar em contato porque não tem número de telefone nem do whatsapp correto não se preocupe não que a lgpd protege seus dados eu não passo esses dados pra ninguém o seu número fica quem tem acesso sou eu e a equipe de mentoria e a coordenação pedagógica pra que é que serve esse número? pra gente entrar em contato com você eu já devo ter ligado por umas 250 pessoas do projeto delta da turma passada de vez em quando eu abro uma caixinha não sei se alguém já viu eu abro uma caixinha aqui no instagram e aí o pessoal pô valeu a ligação galera manda eu não identifico o aluno obviamente o aluno valeu a ligação eu sempre que eu vejo que alguém tá ali baixando a bola tal o meu sistema me notifica aqui eu ligo eu converso só que tem gente que eu preciso ligar e não tem número cadastrado assim o número o cara não botou botou um celular e não botou os números todos então é importante você cadastrar um celular com o whatsapp pra que a gente possa manter contato com você a mentoria vai precisar entrar em contato vai precisar estar atualizando seu cronograma fazendo o seu acompanhamento depois dos seus simulados a gente tem que entrar em contato com você então isso é importante outra coisa endereço com CEP se você não cadastra o seu endereço correto com CEP eu não tenho como mandar eu tô com umas 40 caixas de vadimeco na editora caixinha pronta pra mandar pro aluno vadimeco camisa tudo e eu não consigo enviar porque o aluno não cadastrou corretamente o endereço então ao se matricular no JUS21 por favor cadastre o seu telefone correto com o whatsapp e também o endereço pra você poder receber o seu vadimeco beleza deixa eu ver se alguém tem mais alguma dúvida atualizar aqui na verdade saí do meu sistema então é isso pessoal 50% de desconto no projeto delta entra no site do JUS21 garanta esse desconto começa a tua preparação os matriculados hoje e amanhã quando for quarta-feira a gente já tá mandando a ficha de mentoria as aulas já estão disponibilizadas você já se matriculou e você já viu que as aulas estão disponibilizadas na sua área do aluno mas não comece a assistir as aulas espere o contato da mentoria espere o cronograma da mentoria PMPE vai ter curso? não Théo Santana a gente não vai aqui no JUS21 eu só abro uma nova vertente quando eu consigo abraçar o JUS21 só tem dois donos eu e o Maurício e eu tenho um acordo com o Maurício eu cuido de polícia pós Maurício cuida de OAB e a gente pra fazer qualquer outra coisa a gente tem que ter condições de se dedicar de corpo e alma e eu não tenho como me dedicar hoje a um projeto de PM entendeu eu não tenho como hoje lançar queria muito é tanto que um dos professores mais importantes do JUS21 e amigo meu cumpadre meu de 25 anos é coronel da Polícia Militar de Pernambuco que é coronel André Carneiro que é meu professor de Direito Internacional e Direitos Humanos e Carneiro vive falando eu vou embora fazer CFO começar com CFO Pernambuco e realmente assim eu ainda não fiz porque eu não tenho tempo meu projeto CFO é pro ano que vem o que eu vou fazer é terminado esses lançamentos do projeto Delta o pessoal vai fazer delegado aí no começo de fevereiro eu vou lançar o curso específico pra agente e escrivão porque como agente e escrivão é um tempo menor de preparação aí agora logo no comecinho de fevereiro a gente vai lançar o projeto de agente e escrivão até porque vai ter muita vaga de agente e escrivão aqui em Pernambuco em São Paulo também vão ter muitas vagas e outros estados também aí então agente e escrivão vou me dedicar a partir de fevereiro porque pra delegado eu preciso de 7 meses de preparação pra agente e escrivão 4 meses 5 meses está de bom tamanho então eu vou começar o pessoal que está focado em agente e escrivão eu vou começar em fevereiro beleza tranquilo valeu demais crianças obrigado pela atenção obrigado pela confiança de vocês acesse o nosso site novas vagas tem carreira pra DP DP se for defensoria pública não não tem delegado de polícia sim defensoria pública aqui no JUS a gente foca nas carreiras policiais nas pós-graduações a gente tem pós-graduação de tudo desde segurança pública até direito do trabalho pra quem quer começar a advogar passando por direito consumidor direito penal e na UAB beleza valeu demais crianças obrigado pela confiança de vocês no nosso trabalho obrigado pelo feedback positivo da galera um cheiro pra quem for de cheiro e um abraço pra quem for de abraço e um abraço e um abraço Obrigado.